Bom dia, bom dia, bom dia! E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Ricardo Firage. O texto que eu vou compartilhar com vocês hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. O texto diz o seguinte Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Gente, certa vez, há muito tempo atrás, há mais de 20 anos atrás eu estava voltando de uma viagem de avião, se eu não me engano, da Paraíba para São Paulo e era de noite já e eu estava sentado na janela. E depois que nós estávamos no alto e fomos nos distanciando da cidade aquela iluminação daquela cidade foi diminuindo, diminuindo até que acabou se apagando e eu olhava pela janela e via um breu um breu e não conseguia enxergar nada e passamos algum tempo e eu olhando e não via nada e não via nada mas de repente eu comecei a ver algo começando a brilhar distante e nós fomos nos aproximando, fomos nos aproximando, fomos nos aproximando até que eu pude perceber no meio daquele breu, no meio daquelas trevas todas no meio de toda aquela escuridão, uma cidade edificada a luz daquela cidade rompeu nas trevas e eu pude perceber com os meus olhos enxergar o brilho daquela cidade. O texto que nós lemos hoje diz isso nós somos como uma cidade edificada no alto de uma montanha nós somos como uma cidade que brilha no meio de uma escuridão eu e você somos a luz do mundo Cristo, mediante o Espírito Santo, habita em nós, transforma as nossas vidas e faz a glória de Deus brilhar nas nossas vidas pra quê? pra que a gente possa brilhar nesse mundo pra que a gente possa brilhar o amor de Cristo pra que a gente possa brilhar a justiça de Cristo e fazer assim a luz de Deus brilhar nessa terra e Deus ser glorificado a minha oração de hoje é que eu e você tenhamos esta consciência e que de fato a gente possa seguir os trilhos de Jesus e o amor, a justiça, a misericórdia sejam reais na nossa vida pra que a luz de Cristo brilhe em mim e em você Deus abençoe não deixe de compartilhar esse vídeo e até o próximo tchau 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 tchau